Bom dia, siga a fotografar, vim passar uns dias ao Castelo de São Jorge e hoje decidi acordar cedo para ir testar esta aqui, a Fujifilm XT200, com a lente 15-45, a lente kit, é dos kits mais acessíveis da Fujifilm, mas bora aí, siga a testar isto, bora! E aí 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 E aí